Eu já te provei que você não é um liso armado nesses vídeos aqui. E agora eu vou te mostrar uma técnica que vai encorpar o seu cabelo, dar a forma e mais definição. E aí, gente? Tudo bom? Hoje vamos falar a respeito da técnica Squeeze to Condish, que na tradução chama Amassar para Condicionar. Essa técnica, gente, usa a água como meio condutor dos produtos e você pode fazer tanto na hora de passar uma máscara, um condicionador, quanto na finalização. Hoje eu vou mostrar para vocês a finalização Squeeze to Condish. Não fiz a técnica nos outros passos, fiz apenas na finalização. E, gente, o resultado é incrível. Então, gente, essa técnica você usa com o cabelo encharcado, cheio de água mesmo, porque a água vai ser o meio condutor dos produtos para dentro dos fios. Com isso, gente, o seu cabelo fica mais encorpado, ele ganha mais forma, mais definição, menos frizz e também você vai conseguir mais day afters, porque as suas ondas ou seus cachos, eles ficam mais resistentes e mais difíceis de sair. Além disso, gente, essa técnica é ótima para nós que somos onduladas, porque a gente consegue usar mais produtos sem ter medo de pesar o cabelo. Então, se você tem aí na sua casa um creme que pesa, que você está querendo jogar fora porque nunca dá certo no seu cabelo, usa ele nessa técnica de Squeeze to Condish, que você vai ver a diferença. Gente, o cabelo parece que absorve mais, né? Parece não, ele absorve mais produtos com a água, né? Então, a água também ajuda a diluir o produto e, com isso, o seu cabelo não vai pesar. Mas agora, vamos para o tutorial. Então, gente, com o cabelo lavado, com shampoo, condicionador e máscara, vocês vão pegar um creme denso, né? De preferência, porque essa é a hora, gente, de vocês usarem um creme mais pesado. Ele vai diluir nesse cabelo encharcado, vocês vão passar por todo o comprimento do cabelo. E aí, essa é a hora que você vai sentir que o cabelo vai ficando mais macio e você já consegue desembarassar ele. Eu desembarasso com o pente de dentes largos e com os próprios dedos. E aí, gente, vocês vão amassar. Amassar para condicionar. Esse é o momento que a água vai fazer o papel de levar o produto para dentro do cabelo, deixando ele mais encorpado, com menos frizz, com os cachos ou ondas mais resistentes. Se você sentir necessidade, pode colocar mais creme. Eu também passei gel, gente, porque o gel ajuda muito a definir. E aí, eu coloquei depois do creme e fui amassando novamente. E agora, gente, com uma toalha de algodão ou uma camisa de algodão para não gerar atrito, gerar frizz, vocês vão tirar o excesso de água. Então, vai amassando muito bem para tirar esse excesso de água, tá bom? E olha só o resultado, que incrível que fica. Aí, é só quebrar o durinho e tá pronto, gente. Cabelo fica perfeito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da técnica. Hoje, ó, meu cabelo é um day after de ice cream, como diz. Mas eu usei um creme mais leve. Eu usei o Seda Apaixonada por Ondas e não usei o gel. Então, ele ficou mais leve. Então, se você não quer tanta definição, você pode fazer isso. Usar um creme mais leve em maior quantidade, não usar o gel. E mesmo assim, olha, o tanto que fica definido. E hoje é o day after. Olha só, ele fica bem definido. As ondas ficam bem resistentes. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Já se inscreve no canal e ativa as notificações, gente, para não perder nada. Me conta aí se você faz essa técnica, se você tem alguma outra técnica que você gosta. Vamos compartilhar, gente, para eu poder também ver outras técnicas e trazer aqui para vocês. Mas um beijo e até o próximo vídeo.